Hello guys! How are you? Fala galera! Tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique E eu sou o William E nós somos do canal Art Cuisine Henrique, hoje é receitinha Pelo nome é embaçada, né? Hum, parece que é uma receita de rico Então não, já pedimos ouro branco, né? Certo, é rosê, amarelo e todo tipo aqui Brincadeira É uma receitinha estadunidense, certo Henrique? É isso aí E não é muito difundida no Brasil, né? A gente do Art Cuisine, quando estávamos fazendo a pesquisa Quase não achamos, né? Falamos, temos que ter no Art Cuisine Porque, ó, aparentemente É muito legal Sensacional E o que é Henrique? E por incrível que pareça, uma receita simples Exato É o famoso Milionaire Shortbread E para acompanhar mais vídeos iguais a este Desde receitas mais simples até as mais complexas Sempre com o intuito de desmistificar algumas receitas Basta se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho e... Deixar o joinha, hein? Não esquece de deixar o joinha Henrique, fala pra mim O que a gente vai precisar pra fazer esse Milionaire Shortbread? Eu vou ter que fazer um financiamento, né? Porque o milionaire... É, tipo de um empréstimo É, o financiamento não é Um empréstimo, talvez Brincadeira Por incrível que pareça, uma receita bem simples de se fazer Vamos lá Iremos utilizar farinha de trigo Uma xícara e meia Açúcar refinado Um quarto de xícara E manteiga amolecida Quatro colheres de sopa O que que foi? Oi! Agora não adianta ficar com vergonha, não É, fala, eu sou a Chloe Iremos precisar também de leite condensado Uma lata Manteiga Duas colheres e meia de sopa E açúcar mascavo Nós iremos utilizar meia xícara Iremos utilizar também Chocolate ao leite Dois tabletes Lembrando que Henrique Se eu quiser saber onde fica alguma coisa Algum ingrediente, onde que eu olho? Como você tá desse lado? Aponta lá, vai Bem aqui Todos os ingredientes estarão ali embaixo Naquela setinha Todos na descrição Isso aí O primeiro passo é muito simples, né? Não tem mistério nenhum E a gente já fez algumas receitas Que são parecidas, né? É só fazer a famosa Massa podre Aquela massa de farofinha Basta então adicionar A farinha de trigo A uma xícara e meia, né Henrique? Isso aí O açúcar refinado Um quarto de xícara E a manteiga amolecida São quatro colheres, certo? Quatro colheres de sopa É isso aí E agora Henrique? Nós iremos misturar isso tudo? É isso aí, William Nós iremos aqui misturar A princípio com uma colher de pau Uma espátula Exato E acredito eu que nós vamos ter que usar as Mãozinhas Mãos daqui a pouco Chegamos num ponto aqui Que não dá mais pra mexer Com a colher de pau No caso Mãos Claro, né William? Lavada sempre Sempre E amassar Mas não tem que ser com a mão suja Porque a massa é podre A massa já está pronta Ela formou uma massa bem fácil de trabalhar E agora iremos Colocá-la No nosso pirex, certo Henrique? Esse pirex E é importante Ele tem que medir Quanto, William? 20 por 22 Ou, no nosso caso aqui 20 por 20 Exato Quanto mais se aproximar nessa medida Melhor Exatamente Por quê? Pra não ficar muito baixinho Ou muito alto A espessura do nosso Shortbread Ou milionaire shortbread Milionaire shortbread Vamos lá? Vamos lá Iremos então Acomodar a massa Somente no fundo da forma Exato O mais reto possível Sem subir borda Não subir borda Não é uma torta É só no fundo Massa colocada na forma No nosso caso aqui no pirex Iremos colocar no forno Não, não, não Tem que furar a massa primeiro Por quê? Se não furar O que vai acontecer? Conta pra mim Exatamente Se não furar Ela vai levantar E não é a intenção Perfurações com garfo Vamos furar ela aqui Agora sim A massa já está furada E agora ela vai pro forno 180 graus 20 minutinhos Exatamente Ou até dourar Isso aí Enquanto a nossa massa está no forno Vamos começar a fazer o nosso caramelo Caramelo Não é caramelo salgado Se quiser ver um caramelo salgado Onde que tem Henrique? É... Aqui no link Aqui em cima Bombons recheados com caramelo salgado Ou doce de leite com morango Sensacional Demais Bom, como que faz um caramelo, William? Sem mistério Sem mistério Parece o quê, Henrique? Parece um brigadeiro Só que com? Esse ingrediente aqui, ó Açúcar mascaro Eu sabia que ia ter volta Eu só não esperava agora Você não pode fazer isso, rapaz Não é milionaire shortbread? Você fez isso com açúcar mais caro O cara consegue tirar a piada Em tudo que vai ter jeito É mascado, é mais caro É sensacional Dá mais cinco minutos Ele vai achar mais cinco versões com açúcar Bom, nós colocamos a nossa lata de leite condensado Leite condensado na panela Fogo baixo? Fogo baixo Vamos misturar delicadamente Que importante agora, gente É fogo baixo mesmo Até todos os ingredientes se misturarem Isso aí Se não, o que acontece se colocar a temperatura alta? O açúcar vai grudar E não é interessante que o açúcar... Ou formar aqueles pedacinhos do açúcar Exato Açúcar... Não pensei em nada Açúcar mais caro Henrique, quanto que tem de açúcar aqui mesmo? Meia xícara de chá Isso E agora as duas colheres e meia de sopa de... Manteiga É isso aí Vamos derreter toda a manteiga Ainda em fogo baixo O nosso caramelo já está quase pronto Já derretemos a manteiga e o açúcar O que a gente faz agora, Henrique? Tudo se misturou Está lindo Agora aumentamos o fogo para médio Não alto Ou seja, nem no máximo e nem no mínimo Para poder saber quanto colocar no botãozinho Perfeito No nosso caso, ele já ferveu A gente aumentou o fogo Ele começou a borbulhar O que nós iremos fazer, Henrique? Nós iremos... Quando começar a ferver Abaixa o fogo novamente Mexer por 5 minutos Mais ou menos Isso aí Feito isso, só reservar e esperar esfriar E Henrique virou um brigadeirão Ele solta do fundo da panela como um brigadeiro Isso E agora? Desligamos o fogo e deixamos aqui reservado Por quê? Enquanto isso, ainda não deu os 20 minutos da nossa massa aqui no forno Vamos tirar a massa e jogar o nosso caramelo por cima Agora nós iremos derreter o nosso chocolate Ele pode ser derretido no micro-ondas com muito cuidado, né? A cada 30 segundos, muito certinho E mexendo Isso Ou derreter ele no banho-maria Tradicional No nosso caso, nós temos essa panelinha aqui Isso Se eu não tenho, o que eu faço? Aí nós fazemos aquele velho esquema Uma frigideira grande com um pouco de água Uma panelinha menor dentro dessa frigideira Ter em contato com a água, é claro Fogo baixo, é só jogar o chocolate E de maneira alguma, a água não pode entrar em contato com o chocolate Pode pôr um pouquinho? Perde o chocolate Nem pensar Para arreinar um pouquinho mais Nem de nada Eu vou deixar chovendo lá fora e o chocolate endurece Então, não pode Ok? Vamos lá Derreter então Os dois tabletes Dois tabletes de chocolate ao leite Chocolate derretido E agora, Henrique? O que a gente tem que fazer? Reservá-lo também Para esperar a massa sair do forno E começar a montagem Nossa, então é rápido Não deu nem uns 20 minutos Da massa ficar pronta Deu para fazer o caramelo E deu para derreter o chocolate Simples, é muito fácil Tranquilíssimo Depois é só um, tá? A nossa massa então Saiu do forno 20 minutos Ela dourou levemente Aqui a superfície Está linda Com aroma Sensacional Dá vontade de já começar a montar o nosso shortbread Porém Ainda não podemos Nós temos que esperar ela esfriar um pouquinho Porque ela está bem macia, né Henrique? Jogou o caramelo aqui quente Em cima da massa quente Não vai dar Então vamos esperar cerca de uns 40 minutinhos Por aí Ela vai esfriar E aí Voltamos para o processo A montagem O nosso brigadeiro O nosso caramelo Esfriou Então ele ficou um pouco mais Mais durinho Durinho Ficaria difícil a gente colocar aqui em cima Isso Da massa Então Vamos dar uma Esquentadinha Para dar aquela Soltada Amolecer um pouquinho E já colocaremos em cima da massa Caramelo então Já aquecido Vamos colocar Na nossa Massinha do Milionaire Isso aí Nossa E Henrique está bonito, hein? Brilhante Não tem como isso vai ficar ruim As camadas se formando aqui Está demais Está demais Demais, demais E agora Para não fazer tudo sozinho Eu vou passar para o Henrique Colocar o nosso chocolate Finalizar? Aí sim, hein? Vamos lá Henrique Não vou nem falar o porquê Não Eu sou um cara bondoso Sim, sim Eu não sou um cara um pouco desastrado Sim, sim Henrique Enquanto você coloca aí Eu não vou ficar sem fazer nada Eu vou passar um pouquinho De uma das partes favoritas Que eu tenho aqui no Arte Cuisine Que é Arte Cuisine é História Arte Cuisine é Cultura Então Henrique O Milionaire Shortbread Ele teve a sua origem Primeiro do Shortbread Que era um biscoitinho Um pãozinho amanteigado E eles deram essa incrementada Nele Chamando Milionaire Shortbread É legal Entendi, entendi Interessante E ele também pode ser chamado De Milionaire Shortcake Ou seja Bolinho Entendeu? Por esse lado também Que legal A primeira A primeira aparição Vamos dizer assim Em que se ouviu falar Do Shortbread Foi uma publicação de 1970 Em um livro australiano Mas era dos Estados Unidos? Pois é Australiano E depois Na verdade conhecido nesse livro Como Fatia de Caramelo Olha só Ele também era muito popular Na Escócia Na Grã-Bretanha Ele é conhecido em vários lugares E ele se popularizou Nos Estados Unidos Pra você ver Uma origem em um lugar No outro E ficar popular em outro Popular Nossa Popular demais Chocolate ao leite Então colocado Tá bonito, hein? Ah Não sei se tá dando Pra ver as camadas Olha só Sensacional Sensacional Não tem o que falar Não E agora? O que a gente tem que fazer? Já pode comer? Ah, infelizmente não Ah Temos que esperar Geladeira Duas horas Chegou a hora A melhor hora Ah, aquela hora De provar o Milionaire Shortbread Confesso que deu até no branco agora Porque tá muito bonito, Henrique Tá lindo, rapaz Tá lindo E agora, né? Só saber se Tá bom Se tá bom, né? Exatamente É com a minha bandeirinha, rapaz Não Vou ter que nem pensar Bom, já peguei aqui o meu Vou pegar o meu Rende bastante, viu, pessoal? Dá bastante pedaço Dá uma mostradinha ali Olha Vamos ver Sensacional Vamos lá Vamos lá Testando Eu tô avaliando aqui os sabores Não veio nenhuma memória na sua cabeça Vamos ver o sim Dá mais uma mordida É sério Ah, não, não ligo Só mais uma? Só mais uma Ah, certeza Outra não, hein? Veio alguma coisa na cabeça ou não? Hum, hum Algo me disse que vem Posso perder de novo? Eu deixo Ó, presta atenção Vem alguma coisa ou não? Se falar que não Aí eu tô Por exemplo, eu tô de maracutaia Agora você lembrou, né? Ainda não, cara Posso perder? Eu acho que eu sei o que você tá falando O que que é? Vamos ver Lembra muito Muito Twix Muito, cara O caramelo, a hora que você puxa Ele começa a vir A bolachinha no fundo Sim E o chocolate em cima Nossa, é muito gostoso, cara É muito gostoso mesmo Pra você que tá em casa vendo Pra pegar referência É um Twix, cara Demiscioso Milionaire shortbread Resumindo rápido Pra mim é a massinha de biscoito Bem amanteigada Isso O caramelo, né? Normal Realmente é o caramelo Eu falei, comentei com ele Impressionante como Leite condensado, açúcar, mascavo e manteiga Se transformam num caramelo É um brigadeiro Em vez de colocar açúcar e chocolate Achocolatado Isso não Põe açúcar mascavo Então, cara E vira um caramelo Aí o chocolate é o leite em cima Daquilo e tinha um final Sensacional Mas muito gostoso Grau de Demais Perdão Grau de dificuldade Eu acredito aí que um grau 3, William 3? Eu discordo um pouquinho Acho que de 1 a 5 Duas estrelas, cara Porque é o brigadeiro É a massa É só misturar tudo Não tem nenhum segredo Misturar manteiga Não tem nenhum mistério O chocolate é só derreter Sim Assim Ele tem bastante processinho Mas não são processos tão complexos Eu sei que assim Tem chance de dar errado Claro, o brigadeiro Se deixar no fogo sem mexer Vai dar errado Mas isso é coisa do brigadeiro Não, eu acho que o preparo O brigadeiro O preparo, ok Eu coloquei uma estrelinha a mais Pro corte Verdade, cara O corte realmente É um pouquinho trabalhoso Não é pra cortar bonitinho Exatamente É pra cortar ali No dia a dia Cortar certinho Pra ver as camadas Aí levou um pouco a dificuldade Mas, minha opinião Sim, não Sim, claro Eu acho Bom, então agora vocês tem uma noção É entre 2 e 3 Entre 2 e 3 Infelizmente Esse vídeo está acabando Infelizmente Infelizmente, né? Que agora a gente pode comer A gente convida você a continuar assistindo um aqui conosco Se gostou, faz o que, Henrique? Deixe o seu joinha Se inscrevam no canal Mande pra um amigo Façam esse Milionaire Shortbread É... Aspas Twix Aspas Twix Twix Eu falo Eu tô pensando tanto nisso Porque eu tô esquecendo que eu tenho que falar É porque você comeu um monte Você que falou E até mais Vamos lá Tchau Tchau Tchau